Rede Globo, Olinda, seis e meia, Telecurso, segundo grau, sete horas, Bom Dia, Brasil, sete e meia, Antena, Paulista, oito horas, Show da Xuxa, treze horas, Globo Esporte, treze e quinze, Jornal Hoje, treze e quarenta, vale a pena ver de novo, pão, pão, beijo, beijo, quatorze e trinta, sessão da tarde, te pego lá fora, dezessete horas, sessão aventura, Macaiva, dezoito e dez, gente fina, dezoito e cinquenta, top model, dezenove e cinquenta, NETV, segunda edição, vinte horas, Jornal Nacional, com Cid Moreira, vinte e trinta, Rainha da Sucata, vinte e um e quarenta, Sexta Super, Globo de Ouro, vinte e duas e quarenta, minissérie, A Máfia no Brasil, vinte e três e quarenta e cinco, Jornal da Globo, meia-noite e dez, campeões de bilheteria.